Estou aqui no Bom Retiro, aqui na Skate City, é a maior pista particular de skate de São Paulo. E a primeira a ser reaberta durante o período de pandemia, seguindo todos os protocolos de segurança sanitárias. Essa placa aqui, orientando os skatistas aqui para manter uma distância segura de 2 metros, colocando aqui também até os pontos vermelhos no chão, para evitar a aglomeração. Eu considero a reabertura das pistas de skate de maneira segura. Os skatistas vêm para cá buscando praticar atividade física, buscando saúde, buscando prevenção. Os protocolos que a gente adotou aqui começam em primeiro lugar na entrada. Quando você vai passando pelo corredor, tem um tapete sanitizante, que ele tem uma solução de água sanitária, que as pessoas higienizam o solado do calçado, em seguida enxugam. Entrando no espaço de pista, o atendente vem com um termômetro medindo a temperatura de cada um, que tem que ficar dentro dos 37,2 graus. Disponibilizou álcool gel na entrada e em dois pontos de maior circulação dentro da pista de skate. Os banheiros estão equipados com um sabonete e toalha descartável, também para higienização. Cada troca de grupo, que acontece de duas em duas horas, a gente faz uma higienização completa, pulveriza nas paredes e nas pistas. No momento da prática do esporte, as pessoas podem tirar a máscara em função da oxigenação, recuperação do fôlego e tudo mais. Lá nas áreas de convivência, todo mundo usa máscara. Trago o meu filho e o meu... e o amiguinho do meu filho nessa pista, para eles poderem andar de skate com segurança. Porque aqui eles demonstram realmente ter a intenção de preservar a saúde, né? Começa pelo fato do número reduzido de praticantes. Você faz uma reserva online, então você sabe exatamente quantos praticantes estarão com você na pista. Isso, para mim, é muito importante. E na área de convívio, é obrigatório o uso de máscaras, né? Por isso que a gente optou por praticar skate nesta pista. O mais importante é a conscientização entre os skatistas da importância do distanciamento social, da importância do uso das máscaras e também da higienização das mãos. E nós vamos levar esse protocolo para o prefeito Bruno Covas e também para o secretário do esporte, para que a gente leve esse protocolo para todas as pistas públicas de São Paulo. A partir do momento que a gente realmente oficializar o protocolo que está sendo estabelecido aqui na Skate City como protocolo padrão de reabertura das pistas, o nosso próximo passo é a gente pensar em protocolos para a retomada dos eventos de skate de pequeno porte. Quando a gente passa a ter representantes no poder público que possam dialogar com a gente, entender as nossas necessidades e nos representar, então a gente deixa de ser invisível, passa a ter um espaço para conquistas e desenvolvimento de um trabalho sério e profissional. Hoje São Paulo pode ser considerada a capital mundial do skate muito pelo trabalho que o Jorge Rato fez, apoiando a realização de diversos eventos, de diversos projetos sociais e de diversas iniciativas aliadas ao skate. O skate pode ser sim encarado como política pública e o Jorge Rato é um dos nossos maiores representantes na Câmara Municipal de São Paulo. O esporte é importante porque ele trabalha a saúde física, a saúde mental. O skate é saúde, mais esporte e menos remédio, com certeza. Skate salva! Skate é esporte olímpico! Skate nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão! Um abraço!